O Instituto Embeleza está em Guaxupé para realizar os seus sonhos. Essa é a sua chance de ter seu próprio negócio. Matricule-se já! Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Condutor de Uno desvia de cachorro na rodovia e cai em Ribanceira. Aconteceu acidente na BR-491 na cidade de Guaxupé. Segundo o condutor do veículo Uno, ele seguia de Juruáia, sentido ao segundo trevo da cidade de Guaxupé, momento em que um cachorro teria entrado na sua frente e, para não atropelar o mesmo, ele tentou desviar, perdendo o controle de direção, vindo a cair em uma Ribanceira. A vítima foi encaminhada para o hospital da cidade de Guaxupé com suspeita de fratura no braço esquerdo, além de várias escoriações. A Polícia Militar Rodoviária esteve no local para registrar os fatos. Quer saber tudo o que acontece na região? Procure nas redes sociais Magaiva TV. Deixa um joinha para a gente, compartilhe com os amigos e saiba tudo aí pela Magaiva TV. Música Música Legenda Adriana Zanotto